Procurando o bem eu sei que tem No início do amor eu vejo Procurando o bem eu sei que tem No pé do café eu vejo Procurando o bem eu sei que tem No fim do Piauí eu vejo Procurando o bem eu sei que tem Nas pontas do ovo eu vejo Procurando o bem eu sei que tem No meio da lua eu vejo O A, E, I, I, O O A, E, I, I, O Procurando o bem eu sei que tem No início do amor eu vejo Procurando o bem eu sei que tem No pé do café eu vejo Procurando o bem eu sei que tem No fim do Piauí eu vejo Procurando o bem eu sei que tem Nas pontas do ovo eu vejo Procurando o bem eu sei que tem No meio da lua eu vejo O U, U, A, A, E, E, I, 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 O O U, A, A, E, E, I, I, O O U, A, A, E, I, 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 Obrigado.